É, meus amigos, temos novidades, temos novidades para o clássico do sábado, né? Esporte Santa, agora é Esporte Santa porque o mando é do esporte, né? E polêmicas, nunca vai deixar de ter polêmica de Esporte Santa, né? É corriqueiro isso, todo ano tem polêmica, de alguma forma, né? Seja por parte de torcida, seja por parte de dirigente, alguma coisa tem que acontecer. Federação, Federação tá bem envolvida nessa polêmica de agora. Mas enfim, vou falar aqui que possivelmente, né? Já foi até vinculado em vários, não é eu que tô falando, não saiu em mim primeiro, lá ele, né? Não saiu aqui no canal primeiro, não. Eu tô sendo um dos últimos, se brincar, a falar desse assunto, que possivelmente possa ter, possa ter, torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco. É isso mesmo, acredite se quiser. Vou dar uma opinião aqui, mas de antemão eu já digo. Eu já tinha citado em vídeos mais aqui, passados. Mas enfim, deixa o like, se inscreve aqui no canal, quem não é inscrito. E quem é inscrito, ativa a notificação e deixa o like aí pra fortalecer aqui o canal. E quem quiser, aliás, vou falar uma real pra vocês. Não sei se eu vou pro jogo e praticamente não vou, mas eu queria muito estar lá fazendo as imagens do jogo. Eu sei que muita gente gosta, né? Até porque tem gente de fora do país que me segue aqui, né? Pessoas que sempre mandam, né? Poxa, velho, tô com saudade do esporte. Tô com saudade da Ilha do Retiro. Tô com saudade de ir pra um jogo na Arena e tal. E sempre me mandam feedbacks falando, poxa, eu gosto desses vídeos quando tu vai pro jogo porque tu me mostra o calor dali, como tá o clima, como tá a torcida do esporte ali no campo. Eu me sinto no campo quando eu vejo teus vídeos. Então assim, eu gosto de fazer os vídeos pra essa galera mesmo. que gosta do meu conteúdo, mas também que tá fora do estado, tá fora do país e não pode tá sentindo o clima da torcida do esporte. Então eu faço pra vocês. Mas, digo de antemão, a situação é precária. Eu não tenho uma condição de ir pro jogo, né? Se eu tivesse um dinheirinho a mais ali, certamente. Esse ano tá um pouco difícil. Ano passado eu fui pra quase todos os jogos, né? Mas eu tinha parcerias pra isso, né? Eu tinha parcerias. Uma pessoa fechou uma parceria comigo e aí fechou o plano de sócios comigo. Mas enfim, esse ano não dá, não deu. E tá tudo certo, né? A gente vai seguindo com dificuldades. Mas quem quiser ajudar meu canal, ou até quem quiser ajudar aí pra eu poder ir pra esse jogo, tá aqui o QR Code. Vou deixar aqui o QR Code, né? Já houve uma ajuda, né? Foi um cara só, uma pessoa só e agradeço aí. Foi, eu acho que a semana passada, foi na quinta-feira, que ele fez um PIX. Um PIX muito de boa. Mas, certamente, né? Vocês sabem, né? A dificuldade é aqui. Bom, decisão, né? Essa decisão, possivelmente, foi dada, né? Por um torcedor do Santa Cruz, certamente, né? Que tem a ver com o juizado do torcedor. Um dos criadores do juizado do torcedor. Possivelmente o cara deve torcer pro Santa, não é possível. Porque, assim, o podcast Beberibe, né? Que é um podcast do Santa Cruz. Divulgou que, atenção, essa nota aí. Possivelmente, tá dada entrada no liminar, pra que derruba essa questão de torcida única nas finais, aí nos jogos clássicos, né? Na fase final do Pernambucano e tal. E pode ter torcida do Santa no jogo da Arena Pernambuco. Cara, na moral, é novidade pra alguém aqui que isso poderia acontecer? Não, não é novidade, galera. Não é novidade. A torcida do Santa vai usar de todos os artifícios pra poder passar pra final e tirar o esporte. O maior rival. Os dois são maiores rivais. O que o esporte puder fazer pra interromper o santa, vai. O que o santa puder fazer pra interromper o esporte, vai. Então não é novidade nenhuma isso acontecer. Se vai acontecer, aí eu não sei. Mas a federação tinha barrado as torcidas rivais nos clássicos. Ou vocês estão esquecidos? A federação... E a federação disse que era polícia e clubes. Sem que a polícia emitiu uma nota, né? Na semana passada, explicando que não tem nada a ver com isso. Que a decisão foi da federação pernambucana. Então, teoricamente, foi a federação que vetou a torcida do esporte de ir pra Arruda. Eu vejo muitos torcedores do santa como álibi falar assim. Que nada. Vocês não tiveram um presidente ou um advogado rochedo pra derrubar e se eliminar, meu irmão? Porque, vamos lembrar, aconteceu isso em Náutico e Santa, lembra? O Santa Cruz ia ter torcida única contra o Náutico. Lembram disso? Sem que o Náutico foi lá com um juiz e barrado, eu não sei. E derrubou essa eliminar aí, e aí o Náutico teve torcida adversária e foi pro Arruda. O esporte não fez isso. Mas por que que não fez isso? Aí a turma fala, pô, e o Romão é muito bunda mole. Cara, citar o presidente do santa, a federação, eu sei que não tem como acreditar, assim, como confiar. Mas citar o presidente do santa, o presidente da federação e o presidente do esporte em comum acordo, apertando mãos. O presidente do esporte tem que confiar, né? É uma questão de ética. Se o presidente do santa tá a favor de, ó, não, do esporte vai ter a festa de vocês lá, o santa vai ter a festa da gente aqui. Tá tudo certo. Então, pô, velho, não tem o que comentar sobre isso. Agora, o lado, vamos dizer, racional da coisa, o presidente não tem como confiar mesmo, não. Não tem que confiar. E aí tem que fazer que nem o Náutico fez. Tem que chegar e dizer, não, a gente não aceita, não. A gente quer a nossa torcida na Arruda. Então, um advogado poderia entrar com uma ação e aí poderia acontecer isso. Mas, cara, o que a gente pode esperar desse clássico? E do lado do santa e da federação, a gente não pode esperar muita coisa. Então, de fato, o esporte meio que foi um Juvena nisso aí. Mas que o esporte, o presidente do esporte, numa conversa de alto nível, assim, de dizer, ó, então tá bom, eu faço a minha festa e você faz a sua. Tinha que ser cumprido isso. E quem não cumpriu, quem tá saindo do acordo é quem? O santo. E a federação vai ficar caladinha aí. Eu acho que vai ficar caladinha. Não sei o que vocês acham. Não sei se a federação vai dizer, não, do esporte é lá, a festa é do esporte. Não. Eu tenho minhas dúvidas que a federação faria isso, tá? Mas, enfim, galera. É lamentável, né? Se isso acontecer, eu acho que é tirar a lisura do campeonato. Porque não houve um acordo de cavaleiros? E tem que cumprir o acordo. Mas aí, né? Existem brechas, né? E aí a gente já sabia que isso poderia acontecer. Já sabia que, pela essa brecha na justiça, o esporte poderia sair perdendo. Acho que foi o Elton Araújo, no canal dele, falou assim, O esporte sai perdendo com isso. Porque não vai ter direito a sua torcida. E no jogo da arena, lembra do jogo da arena que o esporte ganhou de 2x1 do Santa? O Santa Cruz teve torcida adversária lá. Ele jogou com a sua torcida lá. E por que que o esporte não teve o mesmo direito? Entendeu? Então é isso, galera. Vai ser lamentável se isso acontecer. Eu acho que isso é desonesto até, não acontecer, o esporte poder usar a sua torcida. Mas, enfim, não sou eu que sou o dono da verdade. Eu sou apenas um cara com criador de opinião, criador de conteúdo. Lá no Insta fiz o comentário, mas eu não vou, entre aspas, aliviar para algum torcedor do Santa que foi lá no meu post falar algumas coisas. Porque simplesmente o cara está falando que a gente é favorecido. Cara, na moral, Santa Cruz e Retro. Santa Cruz e Retro. Para acabar o vídeo, que eu não quero muito delongar, muito, não. Santa Cruz e Retro. O Santa Cruz pediu adiamento da partida, do jogo do Retro, porque não ia ter torcida, porque o bombeiro vetou o Arruda. Lembram que vetaram o Arruda? A federação acatou tranquilamente o pedido do Santinha. Que é assim como é tratado aqui em Pernambuco. A federação, a Rede Globo, todo mundo trata o Santa com pena. Santinha. Carinho, né? Aí, o esporte na mesma... O esporte central entrou em acordo para... Vamos pedir também o adiamento porque a gente vai ser prejudicado. O santo e o Retro vão estar descansados. Serão nossos adversários no final de semana. O que a federação fez com o esporte central? Barrou o adiamento da partida. O pedido de esporte central. Como é que esses caras ainda têm a capacidade de dizer que foram favorecidos? E aí, vamos entrar no mérito de falar dos títulos do santo em cima do esporte? 2011, com o erro de Claudio Mercante, não expulsou o Thiago Matias. Não teve a expulsão do Pedro Lima no jogo. Foi justa. Foi a mesma coisa o Thiago Matias. E ele não foi expulso. O santo foi ajudado em 2011. 2012, gol impedido de Branquinho. Foi ajudado de novo. 2016, gol impedido de Lele. O gol do título. Impedido. Gol impedido de Lele. No Arruda. Aí, é o esporte que é favorecido, é? Olha, se for para falar, se for para alguém debater sobre favorecimento, eu acho que o torcedor do Náutico é o único que ainda tem direito. Náutico do Santa. Falar de benefícios do esporte no campeonato. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Só recapitulei aí algumas coisas favoráveis para o Santa. Esse ano e outros anos. Né? Enfim. Parece que FPF, a mãe do Santa Cruz, sempre alivia, né? Vamos ver o posicionamento da FPF. Vamos ver. Mas o justo é ter torcida do esporte única. Já que teve única no jogo do Santa. O justo é esse. E aí, parece que abriu uma... É guerra, meu irmão. Esporte e Santa é guerra. Eu já falei aqui. Esporte e Santa é guerra. O esporte, possivelmente, estaria vendendo ingressos do setor visitante. É para se torar, meu irmão. Abriu o ingresso. Parece que abriu no... Não sei se é verdade, né? Eu tive acesso há pouco tempo aí ao site de compras do ingresso e eu vi lá um setor aberto, que é o setor norte. E... Parece que o esporte abriu venda para aquele setor. Então pronto, meu amigo. É guerra. Se o Santa está sendo... Entre aspas. O Santa não, né? Um pedido, né? De alguém que possivelmente está favorecendo o Santa. Nitidamente. Está querendo se prevalecer em cima do esporte. O esporte também tem que se prevalecer. Esse jogo é um jogo diferente. E é um jogo muito decisivo. Muito decisivo mesmo. Diz a tua opinião aí do que tu acha. Deixa o like. Quem quiser contribuir, está aí no QR Code. Tudo bem. Tudo na paz. Abraço. Vamos ver o que dá isso aí, né? Vamos ver o que dá isso aí.